Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna e, óbvio, a gente não poderia deixar de falar sobre o Fluminense, que é campeão, meu querido. Campeão pela primeira vez da Libertadores 2023. Claro que vocês sabem que é um canal aqui que fala do Nordeste, mas é Brasil, irmão. E é contra a Argentina. Não tem como a gente não falar sobre essa grande vitória do Fluminense contra um adversário que é o adversário mais tradicional, mais vencedor, pelo menos das últimas décadas, da Libertadores da América. Mas esse título do Fluminense já deveria ter saído desde 2008, mas tudo é no tempo certo e é pra coroar três nomes aqui, cara. Três nomes nesse título. Primeiro a gente tem que falar aqui do Cano, cara, porque, de verdade, o Cano é aquele jogador que até os 30 anos de idade, ninguém nem sabia direito que existia na Argentina. É um jogador que era um bom jogador, mas não era o que é hoje, né? Um dos maiores artilheiros do nosso continente. Tanto que ele chega no Vasco, conquista o seu espaço, depois vai pro Fluminense e consegue entregar o primeiro título da história do Fluminense, de uma Libertadores da América, de longe. De longe. É o melhor jogador dessa Libertadores. É o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro há um bom tempo já e, cara, é muito bacana ver isso, porque depois que ele chega no Brasil, ele se torna um artilheiro nato, um artilheiro nato, né, e consegue entregar esse título. E fez o gol, o primeiro gol da partida e merecia muito fazer esse gol, cara. Era um jogo que a gente esperava que ele fizesse esse gol pra coroar realmente esse cara, que com certeza tá no rol de maiores ídolos da história do Fluminense. É um cara que vem do rival, sabe? É uma história de cinema. Vem do rival pra poder ser o maior ídolo, né, da história... Acho que um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Aí é muito peculiar de cada torcedor. Tenho certeza que pra muitos jovens aí de 15, 18 anos, sem sombra de dúvida, ele é o maior ídolo da história do Fluminense. John Kennedy. John Kennedy. Esse tem nome de famoso, cara, e esse tem brilho. Porque a imagem mais emblemática, eu acho, dessa final, mais emblemática, é o Diniz pegando no rosto do John Kennedy falando, você vai fazer o gol do título. Você vai entrar e vai fazer o gol do título. E o cara entra e faz o gol do título. E ao mesmo tempo mete uma emoção, irmão, que vai pra torcida comemorar. Já tinha cartão amarelo e é expulso. Acaba sendo expulso. Mas, cara, é uma parada surreal. Se olhar, você olhar pro Jogaldei e fala, você vai entrar e marcar o gol. O cara vai lá, entra e crava, meu querido. Faz o gol do título, cara. Porque é o gol do título que ele entrou. Ele foi expulso e deixou o time ali naquela confusão gigantesca. Só que, cara, a gente sabe que o Fluminense estava pegando o Boca Juniors. E time argentino não tem paciência. Time argentino, e por muitos e muitos anos, foi beneficiado porque não tinha o VAR. E aí, num lance de confusão ali, acaba que o jogador do Boca Juniors dá um tapa na cara do Nino. E aí o VAR, depois de muita confusão, analisa. Ele tinha levado amarelo antes, só que o VAR analisa. Chama o árbitro muito correto ali. Fala que foi o vermelho. Ele analisa que foi o vermelho. Nem perde tempo. Em cinco segundos, ele olha no lance, ele já volta, anula o cartão amarelo e dá o vermelho. Eu acho que ali, quando equilibrou o 10 para 10 dentro de campo, realmente consagrou esse título do Fluminense. E eu preciso falar desse cara, porque esse cara é um técnico que está revolucionando o futebol brasileiro. De fato, a gente vinha numa seca de cadê os bons novos técnicos? Não aparecem os bons novos técnicos. E o Diniz apareceu. E o Diniz, agora, se tinha alguém que tinha dúvida do trabalho do Diniz, essa dúvida não existe mais. O Diniz se colocou no hall de maiores técnicos do futebol brasileiro na atualidade. E digo mais, ele quebra uma sequência de técnicos estrangeiros conquistando grandes títulos no futebol brasileiro. Porque em 2019, a gente tem lá o Jorge Jesus com o Flamengo. Depois a gente tem o Abel Braga. Depois a gente vê até o ano passado ainda o Dorival Júnior. Mas o Dorival Júnior já era uma realidade, voltou a ser uma realidade ano passado. E o Diniz, ele consegue com o Fluminense. Com um time, com vários jogadores que foram, inclusive, dispensados dos seus clubes. Eu vejo que o Samuel Xavier, por exemplo, muito jovem ainda no esporte, mas era um jogador que era muito criticado. Praticamente foi dispensado pela torcida e acaba sendo campeão da Libertadores. Outro jogador, e esse jogador é importantíssimo. Fábio, ídolo do Cruzeiro, dispensado pelo Ronaldo Fenômeno quando chega, quando compra a SAF. Pra não ter que pagar as dívidas, pra que a dívida fique pra agremiação. Isso aí é nítido que aconteceu dessa forma. E o Fábio muito seguro. Cara, é muito bacana você assistir um jogo de futebol vendo um goleiro tão seguro quanto o Fábio. O gol que ele leva é um gol que, infelizmente, não tinha como pegar. Foi um golaço, colocadinha no cantinho, mas o resto do jogo ele faz grandes defesas. Grandes defesas, colocando ali, mais uma vez, o Fluminense na tranquilidade do jogo. Porque naquele momento, o Fluminense vivia um caos dentro da partida. Um caos dentro da partida. Outro jogador que entrou e ajudou demais o time, David Braz. E David Braz é aquele jogador que eu, particularmente, com todo respeito ao David Braz, Eu nem lembrava mais do David Braz até os últimos anos. Nem lembrava. Mas o Diniz, fazendo essa gestão de pessoas dentro do futebol, Acaba resgatando o David Braz. Ele é, várias vezes, muito criticado pelo torcedor do Fluminense. Mas ele entra e dá um equilíbrio gigantesco no jogo. Porque ele entra no lugar do Cannon, depois da expulsão do John Kennedy. E ele consegue equilibrar o jogo. Consegue, de fato, deixar o jogo mais tranquilo. Porque ele conseguiu equilibrar a defesa. Ele conseguiu equilibrar a defesa do Fluminense. E isso é que eu já falei. Mas, cara, o John Kennedy, cara. Que história, que história. Que bacana, que bacana. Que jogador. Ele já decidiu na semifinal. Volta pra uma final. Decide. E coloca o Brasil muito próximo de igualar agora aos títulos da Argentina. Argentina é o país que tem mais títulos da Libertadores. Isso por vários fatores históricos. Nos anos 80, meio que o futebol brasileiro cagava pra Libertadores. Nos anos 70, nos 80. A gente veio começar a dar mais valor no início dos anos 2000. No início, no final dos anos 90. Pro início dos anos 2000 foi que o Brasil começou a dar mais valor a Libertadores. Aí o São Paulo reinou. Aí depois a gente teve a fase também do Grêmio. Que já reinou também nos anos 80. Mas a verdade é que o Brasil, ele tá encostando na Argentina e a superioridade, irmão. E agora eu vou colocar aqui como torcedor. Torcedor brasileiro, do futebol brasileiro. Ganhar da Argentina é maravilhoso, irmão. Ganhar da Argentina é sensacional. Um país que, claro, não são todos. Mas de muita gente racista. Muita gente xenofóbica. A gente viu muitas cenas, claro, de erros de brasileiros. Que não dá pra gente não criticar. Mas também de muito racismo. De muita xenofobia na praia de Copacabana. E que bom. Que bom que venceu o Fluminense. Obrigado, Diniz. Você trouxe pro Brasil um refugio. Você trouxe pro final desse ano aqui. Uma tranquilidade maior. Pra que a gente possa seguir com o nosso futebol. Parabéns, Fluminense. Mereceu demais. Eu tô muito feliz com esse título do Fluminense. Quero ver tua opinião. Tem algum torcedor do Fluminense aqui? Deixa nos comentários. Eu quero ver tua opinião. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra. Parabéns, Fluminense. Parabéns, Brasil. Ganhamos mais uma.